Jesus hoje nos convida a refletir sobre a verdadeira natureza da justiça cristã que vai além das meras aparências e nos chama uma conversão do coração. Pelas palavras deste evangelho, somos então desafiados a examinar nossas próprias vidas, a buscar uma justiça que brote do amor de Deus e ao próximo. Este momento de reflexão, de oração, nos conduza a uma maior intimidade com o Senhor e também nos inspire a viver de acordo com seus ensinamentos. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o evangelho de hoje para esta sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024, é o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, versículos 20 ao 26. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de touro será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça que tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje, antes de mais nada, é importante compreender o contexto em que se passa este episódio. Jesus está no início de seu ministério terreno. Ele se encontra no Monte das Bem-aventuranças, ensinando às multidões, aos discípulos também sobre o reino dos céus, sobre a justiça que lhes é exigida. E é neste cenário que ele traz uma mensagem profunda, repleta de significado e também relevância para os nossos dias. Jesus, então, queridos, adverte sobre a necessidade de uma justiça que ultrapasse a dos escribas, a dos fariseus. Ele nos diz, E essa passagem, então, nos convida a refletir sobre a verdadeira natureza da justiça cristã. E para compreender, queridos, plenamente o significado destas palavras de Jesus, é importante destacar que a justiça cristã não se limita à mera observância externa da lei. Como faziam os escribas, os fariseus, muito pelo contrário. A verdadeira justiça brota do coração transformado pela graça de Deus. E ao longo do sermão da montanha, Jesus nos revela a verdadeira profundidade da lei de Deus. Claro, mostrando que vai além do cumprimento exterior dos mandamentos. Ele nos convida a uma interiorização da lei, onde o amor de Deus, o amor ao próximo, são os princípios que devem guiar nossas ações. E entendendo isso, veja que hoje, Jesus então nos adverte sobre a gravidade do ódio, da ira em nossos corações. Ele nos diz, Qualquer que se encolherize com seu irmão, será reo em juízo. Aqui Jesus nos chama a reconciliação e a paz, ensinando-nos que a verdadeira justiça exige não apenas a observância da lei, mas também a purificação de nossos corações de todo o sentimento de ódio, de ressentimento. Essa é uma lição crucial, queridos, para os dias de hoje, onde tantas vezes nos vemos envolvidos em conflitos, ressentimentos, divisões. Quantas e quantas vezes deixamos que o ódio e a ira dominem nossos corações, impedindo-nos de viver em comunhão com os nossos irmãos e irmãs. Muitas vezes, não é mesmo? Pois bem, Jesus então nos adverte neste evangelho de hoje que a reconciliação com nossos irmãos e irmãs na fé deve preceder nossos atos de culto e de devoção a Deus. Se ao trazeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem oferecer a tua oferta. Essas palavras nos lembram então da importância da reconciliação, da paz. Não devemos nos aproximar de Deus com corações divididos, ressentidos. A verdadeira adoração a Deus brota de coração reconciliado e também uma comunhão com o próximo. E neste tempo de quaresma, queridos, somos chamados a examinar nossos corações, a nos reconciliarmos com aqueles que magoamos ou até mesmo que nos magoaram. É um tempo de perdão, de busca pela paz interior que nos prepara para celebrar dignamente a Páscoa do Senhor. Então que possamos acolher as lições deste Evangelho em nossas vidas, buscando uma justiça que vai além das aparências, uma justiça que brota do amor a Deus e ao próximo. que saibamos perdoar como fomos perdoados e que a paz de Cristo reine em nossos corações, hoje e sempre. Amém. E claro, hoje, se for possível, já coloque nos comentários esta frase. Senhor, ajuda-nos a superar nossos conflitos e desavenças, buscando sempre a paz. Por isso, Senhor, reconhecemos que, infelizmente, muitas vezes, permitimos que sentimentos ruins habitem em nossos corações. pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes em que falhamos em viver em harmonia com nossos irmãos e irmãs de fé, esquecendo-nos do mandamento supremo de amar uns aos outros como Tu nos amas. Dá-nos a graça, Senhor, de compreender plenamente a profundidade, a urgência das palavras deste Evangelho de hoje, e elas decoam em nossos corações como o chamado a conversão e a reconciliação. Por isso, ajuda-nos a superar nossos conflitos, as desavenças, buscando sempre a paz, a unidade e a perdoar aqueles que nos magoaram. Por isso, Pai amado, e o exemplo de Jesus que ofereceu Sua vida na cruz para nos reconciliar contigo, seja a nossa inspiração e guia. Conceda-nos, então, a força e a coragem necessárias para seguir os Teus passos, mesmo quando o caminho da reconciliação parecer difícil e doloroso. E possamos ser verdadeiros instrumentos, Senhor, de Tua paz, neste mundo tão necessitado dela, que nossas ações e palavras sempre reflitam a Tua misericórdia, o Teu amor, e que possamos ser testemunhas testemunhas vivas do Teu poder transformador, do poder do perdão também. Que este tempo de quaresma seja, então, para nós, um período de renovação espiritual, de crescimento na fé, e que possamos aproveitar cada momento para nos aproximar mais de Ti e para nos tornarmos verdadeiros discípulos de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha. Até este momento, é sempre uma grande alegria ter a sua companhia. Claro, hoje, também irei aguardar você lá no nosso novo encontro, no novo canal, em Reavivando Histórias. Claro, esta semana, também senti a falta de muitos de vocês, aqui do canal Eviva, também a me acompanhar lá neste novo encontro. Acompanhe, participe, divulgue, compartilhe. Preciso também da Tua ajuda. Hoje, vamos também rezar um Pai Nosso, pedindo ao Senhor que possamos compreender as lições do Evangelho de hoje e, principalmente, colocá-las em prática. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado novamente e um agradecimento mais que especial a todos vocês que contribuíram de uma forma extra com o canal, com esta importantíssima obra, dando o seu valeu aqui neste vídeo. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Assim vocês ajudam cada vez mais a fortalecer este nosso trabalho. Um grande abraço. E claro hoje, se for possível, se este evangelho tocou o seu coração, deixe o like neste vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe a mensagem do evangelho. Você que é um importantíssimo evangelizador. Faça a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas. Amém. Um grande abraço. Que Deus te proteja. Que Ele sempre te ilumine. Irei aguardar você novamente aqui no nosso próximo encontro. Claro que se assim, Deus permitir. E tenha um ótimo dia.